A alteração na tributação das bebidas quentes, vinhos e destilados, criando um novo modelo com base na alíquota pelo valor das bebidas, diferentemente do modelo anterior que era relativa a uma pauta de referência. Nós temos a revogação, então, do benefício da inclusão digital para computadores, tablets e notebooks. A Receita Federal entende que esse programa já gerou os benefícios e efeitos que lhe eram próprios desde 2005. Então, essas medidas acrescidas da alteração no decreto que diz respeito à tributação do IOF nas operações de empréstimos realizadas perante o BNDES, fazem com que nós tenhamos uma tributação mais equilibrada e um esforço adicional na busca do equilíbrio fiscal. A alteração desses tributos, ou da cobrança de tributos sobre bebidas quentes e também a extinção dos benefícios para equipamentos eletrônicos, pode resultar num aumento de preço para consumidores desses produtos? Tudo vai depender da concorrência entre as empresas. Nós estamos numa época em que é difícil para as empresas aumentarem suas margens e conseguirem implementar uma majoração efetiva de preços. A gente acredita que haverá uma redução de margem para que possamos, então, continuar com as vendas normais dentro de cada um dos setores. Você pode explicar as mudanças em ela, se não há as bebidas quentes, claramente? As bebidas quentes, a tributação atual se refere a um regime de pauta. Nós temos uma tabela com letras e escalas que acaba havendo uma tributação específica com valores que são fixados em tabelas que estão desatualizadas. Se se abandona esse modelo agora e se passa, então, o modelo ad valorem, em que nós temos tributação, então, por exemplo, para o vinho de 10% sobre o valor do produto e para outros destilados, em torno de 30% sobre esses produtos. De modo que nós temos um regime de tributação mais simples e temos, então, uma recomposição da arrecadação do governo desse setor. Fernando, então, a Receita Federal não vê nenhum prejuízo para o consumidor com todas as medidas que foram tomadas? Não será penalizado com aumento de impostos, aumento do preço dos produtos finais? A gente não pode afirmar em que quantidade haverá, eventualmente, algum tipo de acréscimo de produto. Mas a gente entende que o sacrifício para a sociedade, ele representa algo indispensável para que a gente possa fazer um equilíbrio e apresentar, então, para esses setores a efetiva correspondência da sua capacidade contributiva. Em relação ao IOF, você pode explicar também um pouco melhor como serão as suas mudanças? Até então, as operações com o BNDES eram isentas, tinham alíquota zero. Por quê? Porque havia um dispositivo no regulamento IOF que dispensava essas operações de tributação. A partir dessa revogação desse dispositivo, passa, então, a vigeira alíquota geral normal de 0,38% na operação e mais uma alíquota de 0,0041% ao dia, totalizando, no máximo, em um ano, 1,5% sobre essas operações. Essas medidas passam a valer a partir de quando? E qual é o impacto para a arrecadação estimado? Olha, nós passamos esses valores por escrito para vocês, eu não me lembro exatamente agora de cada um dos tópicos, mas estão aí no nosso resumo que foi fornecido para vocês. De qualquer forma, a tributação do IOF passa a viger imediatamente e a tributação do IR na questão do direito de imagem passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2016 e para as demais medidas, o prazo de vigência é a partir do mês de 1º de dezembro de 2015. O senhor pode falar um pouquinho do selo do vinho? O selo do vinho, na verdade, houve uma alteração há algum tempo atrás que exigia o selo do vinho, é uma selagem que é realizada no produto, na garrafa, analogamente ao que é utilizado hoje para os destilados, para o uísque, para a vódica, etc. Essa operacionalização foi contestada na justiça e tanto é que associações se viam cobertas por liminares e acabavam por não precisar utilizar esse tipo de controle. Então a Receita Federal houve por bem no sentido de deixar uma isonomia para todos e não só aqueles afiliados a essas entidades que obtiveram essas liminares, no sentido de revogar a medida e dispensar, então, o vinho da utilização do selo. E por que foi retomada a tributação dos eletrônicos? O fim do benefício da inclusão digital foi idealizado ou determinado no sentido de que a redução a zero da líquido do Piscofins já surgiu, já surtiu os seus efeitos no sentido do benefício do setor e que agora já com o mercado mais maduro podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe Piscofins. Lembrando que é o varagista que recolhe esse produto, essa taxa. A população será beneficiada de alguma forma com essas novas medidas? Sempre quando há oneração da carga tributária, essa diferença que o Estado acaba angariando da sociedade deve voltar para a própria sociedade, equilibrando as contas do governo e utilizado nos seus diversos programas sociais no equilíbrio do orçamento. Esperando por último, em relação à tributação do direito de imagem do autor, você pode explicar um pouquinho mais? Pois não. O direito de imagem hoje, para as empresas tributadas pelo lucro presumido e lucro arbitrado, que é um regime de apuração do imposto de renda opcional, tem um percentual de presunção de 32%. Então, a alteração que está sendo proposta, ela retira esse percentual de presunção, de modo que nós temos que adicionar esse valor do direito de imagem integralmente à base do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Porque estudos nossos revelaram que esse percentual de 32% não corresponde efetivamente aos custos inerentes a esse direito de imagem, esses direitos, que efetivamente não tem como contrapartida custos tão elevados assim. O veto para alguns produtos do vestuário está sendo justificado, tendo em vista que a regra geral é a oneração de todos pela alíquota geral de 2,5%. Então, não faz sentido nesse momento, não se ver motivo para diferenciar esse setor, baixando a alíquota para 1,5%. Essa foi a justificativa do veto. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.